Tá na dúvida se sai ou fica na vida da pessoa? Eu vou te mostrar 10 sinais que podem te ajudar um pouquinho. Estão há meses juntos, mas não conhecem ainda nem a família, nem os melhores amigos. Te procura sempre depois que acaba o final de semana, de domingo a quinta. Não te coloca nos planos dela de jeito nenhum. Inclusive, não pergunta sobre os seus planos. Os encontros são sempre na sua casa. Ah, deixa que eu levo vinho. Sempre com muito vinho. Te deixa no vácuo pelo menos uns 3 dias aí com as mensagens. E quando manda mensagem é aquele típico, e aí sumida ou sumido. E você não é prioridade. Qualquer coisa vem antes de você. Te elogia, mas sempre com segundas intenções. Pra finalizar com creme de la creme, faz a seguinte pergunta pra pessoa. Como é que você vê a gente daqui 5 anos? Se a pessoa sabão vier com gato, gata, vamos viver o momento. Esse momento ainda pode durar 5 anos e você continuará com a pergunta. Será que eu fico ou saio da vida dessa pessoa?